gente começando mais um vídeo e a gente voltou a apresentar por mim eles que não sejam muito bem-vindos, peço desde já que você deixa o like, deixa o like aí obrigado desde já e peço ali que você se inscreva no canal para mais data mat 100% vamos lá, vamos entrar no laboratório da Umbrella vamos lá vamos lá Tyrell não, continue indo, estamos quase lá vamos lá caralho, mano caralho, mano caralho caralho e a caralho do trofeu conquistado vamos lá vamos por aqui Peguei esse documento Vamos ver o que eu tiro aqui do baú Acho que nada Vou assim mesmo Vamos salvar aqui Vamos lá Vamos subindo daqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que céu Missão Fique só para perder esse documento aqui Droga Estou morrendo Vamos lá Estou deixando uma vida com urgência aqui, mano Vamos lá Vamos por aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mais um documento O boneco do Charlie O penúltimo Boneco do Charlie O penúltimo O penúltimo Pen drive da umbrella Naquela época tinha pen drive, por acaso Era disquete, né Vamos lá Vamos lá Eu preciso de uma vida aqui com urgência Aqui naquela sala tem item, né Aqui tem item, ah Vamos lá Vou mexer aqui Na tela Eu tenho que fazer isso mesmo? Eu tenho que fazer isso mesmo? Eu tenho que descobrir O que é isso É Tá faltando só a sintetizar, né Embaixo não tem nenhum Vamos lá Vamos lá E o bicho pega? E o bicho pega? Mais um documento aqui Nenhum ouvido aqui não brother Tô procurando vida mano Tchau 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 Acabei destruindo sem querer o ultimo né Droga de garra O ultimo Charlie tava aqui gente O ultimo Charlie tava aqui ó Acabei destruindo Igual no vídeo da polícia né Foi igual no vídeo da polícia Foi igual no vídeo da polícia Eu destruí e atravessou a parede de tudo Atravessou a parede de tudo Vamos dar o fora daquele lado Pior que nem posso correr Peguei aqui mais um documento Peguei aqui mais um documento Olha que tá rindo um monte aí De zumbi pelado Vamos lá Vamos lá Mais um arquivo aqui Por baixo não tem uma vida aqui não brother Pior que não tem uma vida aqui não brother Isso deve ser o poder. Vamos lá. Vamos lá, voltando aqui. Achei vida, mano. Aleluia. A vida que eu pedi a Deus, mano. Vamos voltar mais um pouco. Droga. Escapei, graças a Deus. Vamos lá. 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 Explosivo. Explosivo. Bom, agora vem a parte complicada, brother. Estou sem munição. Estava sem vida, agora estou sem munição. Agora vem a parte complicada da vez. Está em perigo, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Consegui, mano Graças a Deus, mano Vamos lá Vamos lá Uma erva bem aqui, né Assim, cadê a saída daqui, brother? Droga, ela me pegou Estou bem ainda Posso salvar aqui, né? Aqui é bom salvar Fecha ver aqui onde é que eu salvo, mano Salvar aqui Olha só, tinha vida bem aqui, mano Tanta vida Vamos lá 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 Sucesso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Onde é que eu estou agora? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó O que é isso, mano? Não conseguimos entrar nem mesmo Oh, não, mano Agora, chefão final, próximo vídeo, mano Os guardados do que ainda vamos preparar Ainda vamos preparar o que que eu combino, o que que eu não combino Como é que está a minha vida? Está bem, né? Isso aqui não pode armar, não é? Tem mais algum item por aqui, por acaso? Tem item, olha só É, só tem isso, né? É nóis, brother Gente, obrigado por assistir Siga-me no Twitter para ver mais informações do canal e um pouco sobre mim Fiquem com Deus com mais potência na vida E até o próximo vídeo